Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao programa Super-Heroi e Super-Heroína 2022. Ué, vai me dizer que você nunca ouviu falar desse programa? Peraí que eu vou te contar um pouquinho mais por que que estamos falando desse programa, mas antes disso eu quero te explicar o propósito de por que estamos aqui. Nós do Grupo Carrefour Brasil queremos contribuir para uma alimentação acessível de qualidade colaborando com a saúde e o bem-estar de brasileiros e brasileiras. Queremos apoiar o movimento de transição alimentar do Grupo Carrefour representado pelo Act for Food. Igualar o conhecimento para que todos os colaboradores e colaboradoras possam ser embaixadores e multiplicadores dos conceitos básicos desse programa para nossos clientes. Por isso eu venho aqui te convidar a apoiar e participar do nosso programa. Mas antes eu quero chamar uma pessoa que vai falar um pouco sobre essas iniciativas e vai explicar um pouquinho mais de como a gente pode alcançar esse nosso propósito. E para isso eu queria convidar aqui para falar com a gente a Júlia. Por favor, Júlia. Olá, eu sou a Júlia e vou contar para vocês como a equipe de qualidade trabalha nas frentes de segurança alimentar voltadas ao movimento Act for Food, que atua diretamente em projetos com fornecedores, parceiros e clientes, com o objetivo de oferecer alimentos de qualidade, seguros e nutritivos produzidos com responsabilidade socioambiental. Dentre as principais iniciativas nós temos o programa RAMA, que é o programa de rastrabilidade e monitoramento de alimentos, onde a gente monitora o uso correto de defensivos agrícolas nas frutas, verduras e legumes que comercializamos. O lançamento da marca própria Sabor e Qualidade, que são alimentos produzidos com responsabilidade socioambiental, sob três principais pilares, a agroecologia, o bem-estar animal e a rastrabilidade. E por falar em rastrabilidade, ela é feita através da tecnologia blockchain. É uma tecnologia antifraude e visível a todos os elos da cadeia, trazendo segurança para todo o processo. Atualmente temos três cadeias rastreadas com a tecnologia blockchain. A carne suína, a laranja pera, baía e lima e o limão e a tilápia. Além disso, estamos trabalhando nas receitas dos produtos marca própria, muito atentos às quantidades de açúcar, gordura e sódio, colaborando para uma alimentação mais saudável. Em paralelo a essas iniciativas, temos aquelas voltadas para a área de sustentabilidade. Mas para isso, vou chamar o Lúcio para conversar um pouquinho com vocês. Olá, eu sou o Lúcio e conectado ao que a Júlia trouxe para nós, eu vou falar um pouquinho de como a transição alimentar se conecta ao assunto de sustentabilidade. É muito importante que vocês saibam que o Grupo Carrefour, há mais de 20 anos, trabalha com a sustentabilidade como sendo um pilar, não só de estratégia para o negócio, mas também entendendo o seu potencial de transformação no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, para assuntos ligados à parte de meio ambiente ou às questões de impacto social, o Grupo tem construído há muitos anos diversas iniciativas que fazem com que nós tenhamos não só uma empresa mais forte, mas uma empresa que ajuda a transformar o Brasil e o mundo também. Quando a gente fala de questões ligadas ao meio ambiente, o planeta hoje prega uma necessidade de atuação de todos nós. As empresas têm um fator extremamente importante quando a gente fala sobre mudanças climáticas, por exemplo. Pensando nas questões ambientais, em 2018, a companhia globalmente lança o movimento Act for Food com o objetivo de cuidar da produção de alimentos para o futuro. Já existem pesquisas que dizem que em 2050 a gente vai chegar a 10 bilhões de pessoas. Só que as mudanças climáticas podem impactar significativamente a produção de alimentos no mundo. A quantidade de áreas agricultáveis no mundo, a produção de alimentos, ela pode ser muito impactada se a gente não cuidar das cadeias produtivas. E o Carrefour tem investido na cadeia produtiva de alimentos para garantir que esse impacto ambiental seja o mínimo possível e que a gente possa também incluir as comunidades tradicionais, as comunidades locais dentro dessa mesma estratégia. Pensando nisso, nós temos projetos que eu gostaria de trazer para vocês exemplos. Quando a gente fala da cadeia da pecuária no Brasil, da produção de carne, o Carrefour, olhando para as questões de desmatamento, o quanto que pode ser estabelecido de desmatamento com uma produção não sustentável, investiu há cinco anos atrás num projeto no norte do Mato Grosso para desenvolver pequenos produtores de bezerros. Então, quando a gente olha para a cadeia produtiva da carne, essa primeira fase, que são os fazendeiros que criam bezerros, são aqueles que, por falta de assistência técnica, podem acabar criando desmatamento na própria propriedade para conseguir produzir mais alimento. Então, o que a gente fez? A gente investiu na assistência técnica desses produtores para que eles pudessem produzir mais com menos espaço. Quando a gente olha para o lado social, nosso interesse também é saber quem são essas pessoas que estão produzindo. A quantidade de mulheres que estão liderando as fazendas, a quantidade de pessoas negras, a quantidade de comunidades tradicionais que estão produzindo também, como as comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, quilombolas, comunidade de pescadores. Então, nós temos um olhar hoje dentro da nossa política de compra que privilegia grupos que até então não têm espaço no mercado para vender os seus produtos. E qual é o nosso papel como colaborador do Carrefour? Nosso papel é entender cada vez mais as nossas ações como companhia. Por isso que o programa Super Heróis e Super Heroínas do Carrefour, ele traz a possibilidade de que mais pessoas, todos os nossos colaboradores possam conhecer as ações que nós temos feito dentro da linha ambiental e da linha social. Sem contar o impacto que nós temos também na vida das pessoas. Quando a gente domina o conteúdo que a gente está falando, quando a gente tem informação do impacto que a empresa que eu trabalho está causando na vida das pessoas positivamente, nosso engajamento também muda. A gente tem um outro nível de envolvimento, não só com a empresa, mas também com a nossa carreira, com a nossa vida profissional. E é isso que a gente tem visto na iniciativa de alguns dos nossos super-heróis. Eu vou trazer, por exemplo, para vocês o exemplo de algumas das iniciativas que nasceram com o programa Super Heróis Act for Food. Há quatro anos atrás, quando o programa foi idealizado, o trabalho era fazer com que mais colaboradores pudessem falar sobre as questões ambientais e sociais entre si e também para o cliente. Como fazer isso? Com iniciativas elaboradas pelos próprios colaboradores. Quando eu entendo qual é o contexto do que a empresa está trabalhando hoje nos aspectos ambientais e sociais, eu posso criar iniciativas para interagir melhor com o cliente, interagir melhor com os nossos colegas, com a liderança, e até mesmo fora da empresa. Uma das coisas que mais toca dentro do programa Super Hero para mim é ver as pessoas falando do que a empresa está fazendo para fora. São inúmeros os exemplos de super-heróis e super-heroínas que têm feito do uso do conhecimento que tem dentro da companhia para disseminar o que é possível ser feito em benefício do meio ambiente e em benefício da sociedade. Falando mais do programa, há quatro anos, três anos atrás, mais ou menos, quando nós iniciamos as primeiras ações, de lá para cá a gente tem mais de 300 super-heróis e heroínas trabalhando conosco nesse processo de engajamento dos temas da companhia de transição alimentar para clientes e para os colegas, como eu comentei. Nós tivemos várias ações que os super-heróis tiveram como benefício. Por exemplo, muitos dos super-heróis participaram de reuniões com diversas lideranças da companhia, incluindo o presidente global da companhia. Nós já tivemos a oportunidade dos super-heróis estarem em um evento conjuntamente com o presidente global da companhia. Dois dos nossos super-heróis que participaram de iniciativas em 2019 tiveram a oportunidade de ir para a França, visitaram a cidade de Bordeaux, participaram de um evento exclusivo para os super-heróis e isso fez o quê? Uma mudança drástica, uma mudança muito positiva naquilo que eles entendem como sendo o impacto que essa companhia tem causado no mundo e no Brasil. Um dos exemplos é do Vinícius Lima, que trabalha conosco até hoje na área de redes sociais. Na ocasião, em 2019, ele construiu uma iniciativa para falar do Act for Food através da experiência gastronômica Act for Food. Ele levou receitas com reaproveitamento integral de alimentos Então, na época, ele fez o suco de casca de abacaxi, bolo com casca de abóbora e ele trouxe a narrativa, trouxe a explicação de como produzir alimentos saudáveis utilizando integralmente os alimentos. A iniciativa dele foi eleita no Brasil pelos colaboradores como uma das iniciativas positivas que levou ele a ir conosco para a França dentro do evento global dos super-heróis. Então, essa é uma das iniciativas que levaram a oportunidade para super-heróis e heroínas se engajarem não só mais com a companhia, mas também terem essa oportunidade de construir essas iniciativas ligadas ao que a gente está fazendo no mundo. Bom, falando nisso, eu queria também trazer o exemplo de uma super-heroína, que é a Fernanda, da loja de Recife. Fala aí, Fernanda. Olá, super-heroes! Eu me chamo Fernanda, sou aqui do Carrefour JPE. Estou aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha trajetória no super-heroes. Esse aqui é meu primeiro certificado do primeiro desafio. Ficamos em primeiro lugar e para mim é muito gratificante ter meu certificado e poder participar das ações. Estou com muita saudade de ver novos desafios. Eu me lembro muito bem do primeiro desafio que abrimos um caixa, zero plástico. Isso foi uma coisa que empolgou muito os clientes. Temos aqueles clientes que gostam, sim, de usar caixa de papelão nas compras e que nos deram os parabéns por essa iniciativa para um mundo melhor. Tivemos esse desafio dos produtores locais. Ficamos em segundo lugar nesse desafio. Esse desafio foi de grande importância porque pudemos ter a oportunidade de conhecer fazendas, uma fazenda muito conhecida, que essa fazenda trabalha com plantação de abacaxi. E é muito importante saber de onde o produto que vende-se aqui na loja, de onde está vindo, né? Da produção local. E esse desafio de solidariedade. Temos esse certificado, sim. O JPL trabalha há muitos anos fazendo doação daquele alimento para zero quebra, né? Para ter zero quebra na loja. E ficamos em quinto lugar e foi uma das ações que eu mais gostei, né? Também aqui da loja. Pudemos também compartilhar com os funcionários aqui da loja que eles também... A gente tem que envolver a loja, né? E essa é a minha trajetória. Estou com muita saudade, gente. Isso aqui, para mim, é motivo de muita alegria. E eu espero que vocês tenham gostado. E que venham mais desafios, porque eu estou pronta, viu? Tchau, tchau. Um ponto interessante para destacar é que nós somos hoje o único ecossistema de varejo no Brasil, desde o e-commerce até o atacado de alimentos. Mas quando a gente fala de transição alimentar, a gente não está falando só de alimento. A gente está falando de melhoria da qualidade de vida, melhoria da saúde das pessoas. Então, alguém deve estar perguntando, mas como é que eu que trabalho na drogaria, como é que eu que trabalho no posto de gasolina posso colaborar? O simples fato de você entender mais sobre o que a companhia faz e o impacto positivo que a gente está trazendo para a sociedade, para o meio ambiente, e interagir com o cliente, interagir com as pessoas com quem você convive, já é um grande passo. Isso é ser um super-herói. É você dominar, você entender melhor o que a gente está fazendo para poder passar para as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês da parceria que me dica que foi feita para as drogarias do Carrefour. Então, com até dois meses de vencimento, nós doamos medicamentos para uma rede de parceiros que pode doar gratuitamente esses medicamentos para as pessoas que não têm condições de pagar por eles. Então, esse é um exemplo de como evitar o desperdício na linha de medicamentos, daquilo que é possível, inclusive, ser doado, para pessoas que não têm condições. Então, quando a gente olha para o nosso negócio, eu trabalho no poço, eu trabalho na drogaria, é aí que entra o super-herói, a criatividade de quem está no programa e enxergar quais são as possibilidades que eu posso construir dentro daquilo que eu tenho como ofício dentro da companhia. Vou dar um outro exemplo para vocês. Durante a pandemia, o Banco Carrefour ajudou praticamente o Brasil inteiro a ter crédito e poder comprar os alimentos, os produtos dentro das nossas unidades. Então, assim, quando a gente olha de novo para cada um dos modelos de negócio, a gente tem oportunidades em todos eles. Esse é um exemplo de atuação que foi crucial dentro da pandemia, dentro do período de isolamento social e de todo o fator de impacto na economia que a pandemia trouxe. E o banco foi um dos negócios que mais ajudou a população brasileira a ter acesso ao alimento com crédito. Tá, mas você deve estar perguntando aí, tá, mas como é que eu faço para participar? Para ser um super-herói ou uma super-heroína? A gente está lançando um site onde você vai ter várias informações, entender melhor como ser, o que é ser um super-herói. E essas inscrições, elas podem ser feitas pelo nosso site, que já está prontinho aqui. Aqui vocês podem ver, por exemplo, o depoimento do Vinícius, que eu comentei, o depoimento da Fernanda, de Recife também, que está aqui. E a todo momento vocês podem, na parte de cima, e pelo site também, clicar em inscreva-se para participar e fazer parte desse time de pessoas que estão transformando, não só a companhia, mas estão fazendo com que a transição alimentar seja algo prático, seja algo do nosso dia a dia. Esse é o objetivo. Bom, e para quem já é super-herói e super-heroína, e quem vai se inscrever, não percam, esse ano a gente ainda tem o desafio sobre educação alimentar. Então, todos os super-heróis e heroínas vão concorrer a um desafio em 2022. Não percam a oportunidade, se inscrevam dentro do período das inscrições aqui, e fiquem por dentro das nossas ações no nosso website. E para inspirar, além disso, nós teremos um webinar com um convidado especial para falar sobre os temas do desafio. Então, não perca, se inscreva para você poder participar também dessa webinar exclusiva para super-heróis e heroínas. Bom, vocês se lembram quando eu falei de que fazer parte do grupo de super-heróis e heroínas pode trazer muito conhecimento para vocês, vou trazer aqui três curiosidades para que vocês saibam, mas a gente vai ter uma trilha onde vocês vão ter muito mais conteúdos, além daqueles que eu vou trazer para vocês. Então, nós temos hoje projetos em vários lugares do Brasil, a gente tem, por exemplo, o projeto que eu citei sobre a produção sustentável de bezerros, desenvolvendo pequenos produtores no norte do Mato Grosso. A gente tem, por exemplo, projeto ligado à pesca sustentável no litoral do Pará, apoiando pescadores e toda a comunidade tradicional que ali vive. A gente tem projetos ligados à transição da agricultura tradicional para a agricultura orgânica ao redor do município de São Paulo com pequenos produtores e vários outros projetos que vocês vão poder ter acesso ao trabalho que a gente tem feito na parte de meio ambiente e na parte social. E algumas curiosidades também que com o programa vocês vão descobrir. Vocês sabiam, por exemplo, sabiam por que a gente escolheu a bisu, a abelinha? A abelha, ela é o termômetro da biodiversidade. Então, as abelhas, elas são extremamente importantes para a polinização das flores e, consequentemente, para a produção de alimentos. Quando existe algum tipo de problema ambiental, as abelhas são a primeira espécie que acaba morrendo. Então, por isso que a bisu, ela é a nossa mascote, porque ela simboliza a saudabilidade, a saúde do meio ambiente. E ela é muito emblemática. E é por isso que a gente também vai tratar muito desses conceitos dentro da trilha de formação. Então, não percam, a gente vai ter uma plataforma exclusiva para que vocês possam aprender isso e muito mais para poder disseminar para as pessoas, falar com os colegas, conversar com as lideranças, com a sua família, com os amigos. Então, o que a gente quer dizer aqui para você é que todas as áreas têm condições de participar do nosso programa e também é uma excelente oportunidade de se conectar com a operação, com as lojas. Então, o nosso programa tem N alternativas para aquelas pessoas com atitude, com foco no cliente, que de verdade querem mudar o mundo, possam participar. Então, vem ser super-herói, vem ser super-heroína que a gente está esperando a sua participação. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto